Nesse vídeo, eu vou mostrar para você como utilizar o seu celular como um estúdio de criação. E para isso, você vai precisar do seu celular, um pequeno cabo OTG e um mouse, seja ele com fio ou sem fio. Aqui está aparecendo na imagem, o meu celular, o cabo OTG e o mouse sem fio aqui com o conectorzinho bem ao lado dele. O cabo OTG, ele vai entrar na saída USB mini do seu celular e vai na outra ponta ter a possibilidade de você conectar um USB padrão para conectar o seu mouse. Como você pode ver aqui, já estou com o meu celular, com o cabo conectado na entrada USB mini e do outro lado, o meu USB do mouse conectado no cabo OTG e como você pode perceber, já há um ponteiro do mouse aqui no meu celular. Então, com isso, eu consigo utilizar o mouse no meu celular como se fosse um computador. Agora, eu vou te mostrar qual aplicativo você deve utilizar para gravar vídeos e, no caso especial, gravar a interface do GeoGebra, onde você também aparece em um círculo pequeno. Vamos lá então. O aplicativo que vamos utilizar é esse que aparece aqui no meu celular, de nome Play Games. Pode ser que o seu celular também tenha ele já instalado, mas pode ser que não. Se não estiver, você acessa lá o Play Store, a loja do Google, digita Play Games e faz download do aplicativo para o seu celular. Quando você instalá-lo e clicar no ícone, vai abrir a seguinte interface. A primeira coisa que você precisa fazer é configurar o seu perfil. Então, acesse perfil, configure uma conta e escolha uma foto para o seu usuário. Eu tentei escolher uma foto minha, por exemplo, no meu dispositivo e não consegui. Então, eu tive que selecionar uma imagem que está numa relação oferecida pela aplicação. Feito isso, como você pode ver, eu tenho aqui, olha, a minha foto de perfil, o meu nome de usuário e, logo aqui abaixo, aparece o meu e-mail. Bom, então, quando eu fiz esse perfil, tendo configurado esse perfil, eu vou conseguir gravar com a aplicação. Então, agora eu volto para a tela inicial e, aqui na tela inicial, eu vou clicar nessa camerazinha que fica aqui na parte mais superior à direita. Se ela não aparecer para você, basta você selecionar um jogo qualquer que aparece aí na interface e aí ela vai aparecer a opção de gravar. E aí, quando você clicar na camerazinha, vai aparecer outros três ícones. Você vai clicar, então, no ícone para iniciar a gravação. Mas, olha, você pode, antes disso, minimizar a tela do jogo, abrir a aplicação que você quer e começar a gravar a partir da aplicação que você quer gravar. No nosso caso, nós vamos utilizar o GeoGebra para gravar a interface. É isso que a gente vai fazer agora. Quando eu inicio a gravação, então, aparece aqui a minha imagem, como você pode vê-la aqui no circulozinho. E agora eu vou abrir, então, uma aplicação, a minha escolha aqui e, no caso, eu vou abrir o GeoGebra. Então, eu vou selecionar aqui, entre as minhas aplicações, o GeoGebra, né, ó. Vou abrir aqui, então, e vem aqui, ó, calculadora gráfica. Ao fazer isso, então, eu carreguei o GeoGebra e, nojo. Então, eu tenho aqui uma instância do GeoGebra. Agora, eu vou arrastar para cá para dizer o seguinte, ó. Nessa parte de baixo aqui é onde eu digito as minhas funções. Então, aqui eu vou digitar uma função de nome F. Então, eu clico aqui em F, volto para o teclado numérico. Olha que o mouse me traz uma facilidade interessante, né, ó. F de X. Aí, então, eu escolho aqui o igual e coloco aqui X ao quadrado. Então, com isso, eu confirmo aqui, ó. E agora eu posso, inclusive, arrastar a minha imagem para cá. Vou diminuir com o mouse aqui. Com os meus dois dedos, eu vou controlar o zoom aqui. E aí, eu posso vir aqui e falar, olha, aqui é o vértice da minha parábola. E aqui está o gráfico. Eu quero estudar, por exemplo, os interceptos deste gráfico aqui com uma função F de X igual a uma reta. Ou uma função F de X não, porque essa daqui é F de X, né. Eu vou estudar, então, com uma função G de X igual a X mais 2. Então, para isso, eu vou abrir novamente a caixa de entrada aqui, ó. E aqui, nessa outra entrada que aparece aqui, perto de mim, eu vou digitar uma função. Só que, por isso, eu vou sair daqui da frente e vou escrever aqui o seguinte, ó. Teclado, ó, alfabético e G. E aí, volto para o teclado numérico aqui com o meu mouse. Eu escrevo aqui, ó. X, fecha parênteses, igual a o quê? A X mais 2. Aí já aparece aqui, antes que eu confirme, qual que são os interceptos, ó. Da função com a outra função, da função com o eixo Y, da função com o eixo X. Eu clico em confirmar aqui, ó. E agora eu vou mais para perto do gráfico e posso falar aqui, utilizando aqui, olha, olhando para o gráfico, olhando para a minha audiência, né. Diminuo aqui e agora eu vou falar quem são estes pontos aqui, né. E esse aqui, né, ó. Então, eu tenho, olha, uma intersecção em 2, 4 e a outra intersecção em quanto? Menos 1. Então, com isso, eu sei que para X igual a menos 1 e para X igual a 2, o meu gráfico de G de X igual a X mais 2 intercepta a minha função F de X igual a X ao quadrado, né. Então, com isso, eu tenho uma relação, né, de aparecer aqui o professor no próprio software, enquanto estou gravando e falando com o meu estudante, e utilizar o mouse, que foi o dispositivo, né, que eu conectei ao celular. E agora, por exemplo, nesse pontinho vermelho aqui, quando eu clico nele, a minha aparece a opção de fazer o quê? De parar a gravação e de depois enviar o meu vídeo compartilhado para redes sociais, para o YouTube, para o WhatsApp, para o que eu quiser. Então, essa é uma forma interessante de transformar o seu celular em um estúdio de gravação, onde você grava pequenos vídeos para falar sobre assuntos específicos. Inclusive, se você tiver um arquivo PDF ou um arquivo PowerPoint, você pode abrir aqui no celular e falar sobre ele. Então, este é um recurso bastante interessante para utilizar o GeoGebra no celular, né, e contar ainda com a questão da utilização do mouse aqui no celular. Fica, então, a dica.